Olá turminha, tudo bem? Que bom estar de volta para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre o corpo humano. Vamos aprender cada parte do nosso corpo? Essas são as partes do nosso corpo. Nós temos cabeça, olho, nariz, boca, orelha, mão, braço, pernas, joelho e pé. Nosso corpo são formado por essas partes. Agora que nós já vimos as partes do corpo humano, vamos para a nossa atividade em folha. Turminha, a nossa atividade de hoje é esta. Agora que nós já vimos as partes do corpo, nós vamos marcar nos quadrados a quantidade das partes do nosso corpo. Aqui nós temos a boca. Quantas bocas nós temos? Uma ou duas? Nós temos uma. Nós vamos pintar o quadradinho que tem o número 1. Você vai escolher a cor que você quiser. Aqui nós temos o olho. Quantos olhos nós temos? Dois? Então, nós vamos pintar o quadradinho que tem o número 2. Quantas orelhas nós temos? Uma ou duas? Duas. Nós vamos pintar o número 2. Quantos nariz? Um ou dois? Um, né? Então, nós vamos pintar o número 1. Quantas mãos? Uma ou duas? Duas, isso mesmo. Vamos pintar o número 2. E quantos pés? Um ou dois? Dois também. Então, nós vamos pintar o número 2. Esta foi mais uma aula. Um grande beijo e até a próxima. Te espero lá! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti